Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje, atendendo a muitos pedidos de nossos seguidores, eu vou repostar uma de nossas melhores e mais poderosas orações de São Cipriano de todos os tempos e que já comprovou o seu assustador poder na vida de muitas pessoas que buscaram auxílio no nome do santo mago mais poderoso do mundo. Como já é do conhecimento de todos, devido aos últimos acontecimentos, onde alguns canais pequenos estão descaradamente imitando o nosso conteúdo e tentando prejudicar o nosso trabalho, fui obrigado a excluir o vídeo onde eu ensinava a oração, que é a única versão original deixada por Cipriano. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para alertar a todos que esses canais estão constantemente postando versões falsas de nossas orações aqui do canal e ainda ensinando muitas bobagens e coisas sem sentido para você. Por isso, fica aqui o alerta para que você preste muita atenção no tipo de conteúdo que está assistindo no YouTube, ok? Portanto, hoje eu vou te ensinar a única e verdadeira versão que existe da poderosa oração aos sete raios de sol que o santo São Cipriano criou para apresentear os seus devotos mais fiéis, fazendo com que pudessem experimentar maravilhosas riquezas e bênçãos na terra, através de sua magia poderosa, usando os elementos da natureza. O poder dessa oração é tão forte que, logo após finalizar seu texto, o dinheiro, de forma mágica e sobrenatural, vai começar a cruzar o seu caminho, aparecendo de onde menos se espera. Mas, para que isso aconteça, sua fé deve ser muito grande em Deus e em São Cipriano. E, além de tudo, você deve acreditar nesse maravilhoso texto poderoso que Cipriano nos deixou de presente. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda apoiar e colaborar de muitas outras formas, como, por exemplo, comprando qualquer um de nossos livros digitais, de São Cipriano, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter muitos benefícios exclusivos, ou ainda doando qualquer valor através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. Desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Atenção, gente! Essa oração pode ser feita em qualquer local e horário. Deve ser realizada por um período de sete dias seguidos. Faça a sua prece sempre mostrando gratidão, com muita alegria no coração, pronunciando as palavras com muita energia e poder. Dessa forma, o dinheiro vai logo aparecer, vindo de todos os cantos em sua direção. Então, agora, eu peço que você se concentre, limpe seus pensamentos e acalme o seu coração. Isso é muito importante para que você consiga se conectar com a energia que a oração oferece. Em nome de Cipriano, o Mago Bendito, eu invoco o poder dos sete raios de sol e das sete candeias do paraíso. Pois tenho um motivo muito forte para isso. Minha vida resolvi mudar. E a partir de hoje e para sempre, a sorte grande irá me acompanhar. Pois o poder de Cipriano, o Mago Bendito, estará comigo por onde eu andar. Assim como Cipriano usou os elementos da natureza para ser um mago muito rico, hoje, eu invoco o poder dos sete raios de sol em favor de minha vida financeira, para rico me tornar também. Eu invoco os sete espíritos da natureza e as sete forças ancestrais, para que os sete raios de sol possam me abençoar no caminho, com dinheiro, ouro, prata, pérolas e diamantes vindos de todo lugar. Que os sete raios de sol sejam lançados em minha direção para que eu esteja sempre brilhando como ouro e que eu possa atrair muito dinheiro e sorte por onde eu andar. Que os sete raios de sol permaneçam me iluminando, apontados para mim, sempre me trazendo a sorte grande para ganhar todas as apostas e loterias que eu jogar. Que os sete raios de sol possam me entregar os tesouros escondidos do mundo, dos homens e dos anjos, da terra e do mar. Por onde eu for, a luz dos sete raios de sol irá me acompanhar, me trazendo sorte nos jogos de azar, me iluminando e me protegendo, sempre ganhando e ganhando por onde eu passar. No poder grandioso dos sete raios de sol que Cipriano me deu de presente, eu creio e sigo sempre em frente, pois tenho a certeza que vou prosperar. Te agradeço por me entregar esse tesouro em forma de oração para minha vida mudar. que assim seja.